Para a face criada por Deus, a face da terra, caríssimos, nós ouvimos a segunda leitura e depois esse convite da parte de Deus, a oração e como foi a oração de Abraão? A certeza da fé, Deus está a meu lado, eu não vacilarei, depois a oração do filho, aquele que seria entregue em sacrifício, o filho amado e querido de Abraão, Isaac, está nas vossas mãos o meu destino, eu confio, creio, está tudo a seu dispor, a oração bendita de Cristo, não me abandonareis, por única razão, a piedade de Cristo diz o apóstolo Paulo, foi criadoso, entregou-se totalmente aos cuidados do Pai, por isso, não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, e nós assim o sabemos, e qual é a nossa oração, nessa segunda leitura? é a oração do cristão, Senhor, concebe-me, permita-me, conhecer os caminhos, os caminhos da vida, esses caminhos que são feitos pelo único caminho, que é a Cristo, nosso Senhor, assim meus caros, como um corajoso guerreiro, um comandante infalível, Deus esteve na frente do povo, que Ele tirou da escravidão e fez deles um povo livre, até a natureza, foi convocada, para ser auxílio, para o povo hebreu, assim eles passaram, pelo mar vermelho, a pé em chuva, meus caros, muito nos alegrou, quando nós ouvimos, o canto da glória, as flores, já dizemos, Ele virá, Ele está conosco, Ele está vivo, Ele ressuscitou, acendemos as luzes, tudo é luz entre nós, mas o Senhor está conosco, meus irmãos, os que serão batizados hoje, e nós batizados, esses serão batizados hoje, porque são adultos, receberão a primeira eucaristia, a larissa, batismo, primeira eucaristia, e os outros três, serão também crismados, porque os catecúmenos adultos, foram preparados, para receber, o sacramento da iniciação cristã, e assim meus queridos, o apóstolo lembrou, todos nós, batizados em Cristo, fomos também mergulhados, na sua morte, fomos sepultados com Ele, pelo batismo, na sua morte, então, o que acontecerá conosco? o apóstolo diz, como Cristo ressuscitou, dos mortos pela glória do Pai, também nós, vivamos uma vida nova, também nós, ressuscitados em Cristo, ouvimos com muita alegria, com aleluia, a certeza de que Ele está completamente vivo, passamos, passamos 40 dias, sem cantar aleluia, e eis a razão do nosso canto, você acabou de ouvir, o capítulo 16 de São Marcos, não fiqueis assustados, não fiqueis, vocês estão procurando Jesus, de Nazaré? e ainda especifica, aquele que foi crucificado, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, venham vocês para ver, e as mulheres foram, meu querido, minha querida e amada irmã, sempre agradeça, sempre agradeça, a sua graça, de ser mulher, sempre agradeça, Deus a quis, pode ser que você encontre um dia, um homem, uma família, alguém, até uma mulher, quem quer que seja, a desvalorizá-la, não tema, não fique perturbada, porque aquele que de fato dá o valor, Ele valorizou as mulheres, você ouviu que no sábado, quando passou o sábado, estava a escurecer, Maria Magdalena, e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes, e foram até o túmulo, elas, e Jesus não estava lá, e aquele que lá estava, o jovem, sentado do lado direito, vestido de branco, disse a elas, agora, vocês, mulheres, serão portadoras, de uma grande notícia, vocês vão avisar, vocês vão avisar os homens, os discípulos, e Pedro também, e diga a eles, que Jesus, irá na frente deles, para a Galiléia, e diz às mulheres, e a eles, lá, vós, ouvireis, como Ele mesmo, tinha dito, queridos, terminamos, quando nós chegamos, numa grande vitória, as coisas pequenas, que nos incomodam, já não fazem parte da nossa vida, não permita, que aquilo que é minúsculo, muito pequeno, quase sem nenhum valor, atrapalhe, a sua fraternidade, a sua convivência, o seu bem-estar, com a sua família, com a sua casa, e com o seu lar, porque o maior aconteceu, a salvação, preocupe-se com os valores, que o Senhor, nos ofereceu, viva os seus mandamentos, e verás, a glória, de Deus, o Senhor, ressuscitou, verdadeiramente, aleluia, 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 vocês, o Senhor, ressuscitou, verdadeiramente, aleluia, 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 Deus caros, nós,